Olha, e atenção, hein? A polícia militar prendeu o acusado de assalto a um banco na cidade de Alagoa Nova e recuperou todo o material roubado. Eu converso agora com o tenente coronel, o... Vérico Felício, hein? Seu Vérico Felício, é? Coronel, boa noite, coronel. Como é que foi essa ação aí rápida e eficaz da polícia militar? Boa noite. Oi, boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os espectadores de Arapuã. Vinícius, essa ação... Oi? Charuá, pode falar. Vamos lá. Então, essa ação criminosa ocorreu ontem pela manhã no banco da Alagoa Nova, como já foi veiculado. O indivíduo dele se embrenhou no matagal, portando as armas dos vigilantes e uma quantidade de dinheiro. E a polícia militar, através inicialmente do comando regional e do comando do 15º batalhão, já iniciaram implementando esforço para que houvesse o cumprimento de um plano de contingência que é desenvolvido pela polícia militar e houvesse o cerco da área. Logo em seguida, nós da coordenadoria das operações especiais fomos acionados e autorizamos o emprego do Gelsac na área para que iniciasse uma operação de busca e captura a esse indivíduo. E assim, decorreu durante toda a tarde, noite, madrugada e o dia de hoje, até quando os militares conseguiram localizar esse indivíduo numa área rural de Alagoa Nova. E o indivíduo, ao perceber a presença dos policiais, ele não ofertou reação, se entregou à força policial e com ele se encontravam dois remóveis, uma faca, que foi a faca que deu início à ação criminosa no banco, um colete balístico e por volta de R$ 103.500,00 que foram contabilizados na delegacia quando dá a entrega desse indivíduo para os procedimentos junto à polícia civil. Ô, coronel, essa tropa especializada, ela tem qual capacidade de ação, qual o efetivo? É só para a área da Caatinga? Como é que funciona onde é a sede base? Vamos lá, Vinícius. A polícia militar, assim nós fazemos, para que a gente possa ter um entendimento geral, a polícia militar no comando do coronel Sérgio Fonseca, ela instituiu a coordenadoria de operações especiais da polícia militar. Nessa coordenadoria, ela é composta por duas tropas e um departamento de instrução. Essa tropa, especificamente, que você fala, é o Geosarque. É uma tropa que é vocacionada prioritariamente para o emprego em ambientes rurais, seja ele de Mata Atlântica, seja ele na região do Manguesal, seja ele na região de Caatinga, que ocupa 92% do nosso território. Então, é a maior parte. O Geosarque, ele fica sediado em Pocinhos e ele é composto justamente por militares que concluíram dois cursos de especialização de longa duração para que possam integrar a unidade. E ela tem uma história dela, se confunde justamente com essas ações contra instituições financeiras. Iniciou lá em 2016, quando nós tínhamos em média 120 ataques às instituições financeiras no Estado e vem desenvolvendo suas ações até hoje, junto com as demais unidades da Polícia Militar e em parceria com as demais unidades das Polícias Estaduais. E nós temos aí esse resultado de todas essas ações, de todos esses entes, onde de 120 atualmente nós temos cinco ações contra instituições financeiras nesse ano de 2023, já contabilizando essa desse indivíduo de ontem. Então é uma tropa especializada para entrar mata dentro, né? É a pé mesmo, é isso? É, ela é especializada prioritariamente para isso, né, Vinícius? Ela desenvolve outros tipos de operações bem complexas, mas a prioridade dela é esse emprego e o foco também no combate a esses crimes contra instituições financeiras. Esse é o, digamos assim, que é o carro-chefe da unidade. Coronel, muito obrigado, parabéns aí, viu, muito bom essa tropa, muito bem conceituada, tem que ter muito preparo físico, muita resistência e amor o que faz, porque é uma tropa que anda com a tinga dentro, sem água, é... Parabéns, coronel. Um abraço, viu? Muito obrigado aí. Muito obrigado, forte abraço a todos, obrigado e... Um abraço, um abraço. Estamos à disposição aqui pela Polícia Militar. Um abraço. Essa tropa é... Eu sou fã dessa... Olha, entra mata dentro, olha só. Faça sol, chuva, raio, tiro, cangaia, balo, o que for, entra mata dentro. Estou dizendo, vocês... Olha, são altamente preparados, o treinamento é exaustivo, muitos desistem, não conseguem terminar, não é?